O resultado do concurso de redação doutor Otávio, construtor de sonhos, é um momento muito esperado para os participantes, que além da premiação, é um momento de aprendizagem e uma forma de incentivo na educação. Esse é o pensamento do André, da escola Luiz César de Siqueira Melo, que ficou em terceiro lugar. É muito importante que a gente tenha esse incentivo, como pessoas como Otávio Laje, por causa que isso ajuda muito no nosso futuro para a gente construir, que é uma semente que é plantada pela escola, que é semeada por concursos como esse, e depois nós vamos escolher lindos cursos. A escola Luiz César, eu estou lá, nunca estive em outra escola, então ela é muito importante para mim. E esse ano, meu último ano lá, eu estou terminando o nono ano, então é muito significante isso para mim, por causa que eu estou saindo de lá e eu acho que com chave de ouro. Eu estou saindo de lá realizada. Eu senti saudade. Sim. Parabéns. Obrigada. O segundo colocado foi o aluno do Colégio Maria Imaculada, que agradeceu a oportunidade de participar do concurso. Sinto muito grato por isso. É Deus, né? Rezando desde o começo do ano, desde que eu soube participar desse concurso. E eu só tenho a agradecer. Em relação à família, ao professor que te orientou também. Sim, também. Claro. Estou muito nervosa. Em primeiro lugar, levando o prêmio principal, uma bolsa de estudos no valor de 35 mil reais, a aluna Mariana do Colégio Couto Magalhães. Primeiramente, eu tenho que agradecer a Deus, porque Ele que me possibilitou estar aqui, poder participar. E, segundo, eu também queria agradecer muito ao meu professor, que me ajudou muito. Minha família sempre me apoiou em tudo. Mas tudo é graças a Ele. Tudo foi feito à vontade dEle. Em relação a esse preparo, foram muitos meses de estudos. Foi. Eu ia todo dia à tarde para praticar redação, porque eu não era boa em redação. Não era. E aí eu melhorei. Foi esse ano. Eu não tinha nenhuma expectativa de ganhar. Mas eu falei para mim mesma que eu iria me esforçar. Por isso que eu queria saber escrever. Não só para ganhar esse concurso. Eu quero saber escrever. Eu quero saber escrever.